Tu és santo, Senhor, Tu és santo A Tua glória enche toda a terra Ó Espírito de Deus, vem Exaltai ao Senhor Ao Seu nome Dai louvor Celebrai com ações E graças Bem dizer Exaltai Ao Senhor Ao Seu nome Dai louvor Celebrai Com ações E graças Bem dizer Não há outro igual Digno de louvor Majestade e honra Santo Não há outro igual Digno de louvor Majestade e honra Santo Te exaltamos, Senhor Adoramos o Teu nome Tu és o nosso Deus Digno De toda adoração Exaltai Exaltai Ao Senhor Ao Seu nome Dai louvor Senhor Celebrai Celebrai Com ações E graças Vem dizer, não há outro igual, digno de louvor, majestade e honra, santo. Não há outro igual, digno de louvor, majestade e honra, santo. Santo, santo, santo é o Senhor, santo, santo é o Senhor. Não há outro igual, digno de louvor, majestade e honra, santo. Não há outro igual, digno de louvor, majestade e honra, santo. Não há outro igual, digno de louvor, majestade e honra, santo. Toda terra está cheia da Shekna, santo é o Senhor. Toda terra está cheia da Shekna, santo é o Senhor. Toda terra está cheia da Shekna, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Amém. 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 Amém.